Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box pro canal e dessa vez eu estou aqui no carob junto com a Mila. Oi gente! E hoje nós estamos aqui pra passar, tentar passar esse ob aqui que é de carro, tipo assim ó, que você spawn no carro, tá vendo? Que chique, ai meu deus, aqui você spawn no carro, aqui eu vim pra cá, spawna, gente eu vou spawnar, calma, vou spawnar, deixa eu ver aqui. Dá pra escolher, será? Ah, tem que comprar. Ah, não vou comprar não, vou ficar com o marmelhinho mesmo, mas não é tão legal comprar, eu vou comprar gente, porque eu sou dessas, tá bom? É quanto, eu nem vi quanto que é. Ó, 800, rebeard, é, 100 robux. Meu deus, meu deus, não tô aqui não. Aqui, já vim pra cá, cadê a Mila? A Mila tá lá em cima ainda. Calma, eu vou comprar um carro. Vem, cadê? Tô, tô aqui. Pronto, tô indo. Vem. Tô indo. Meu deus, que que é esse? O carro da Mila? É GrabBirds. Já, ai. Você não pode pular? Não pode pular, não. Ai, que raiva, calma, vai, vai, vai. Ah, meu deus, meu deus, meu deus, aqui, olha, o que é isso? Meu deus, tem um laser ali, você não pode passar pelo laser, isso. Ah, meu deus, gente, isso é muito difícil. Ela ainda vai pegar o carro redondo, o círculo do Angry Birds. Ai, meu deus, esse carro é tão fofinho, mas eu acho que, eu acho que ele deve ser mais fácil pra passar, será? Ai, gente, eu acho que sim. Eu acho que é, porque ele é um círculo, assim, um... É, real, real. Ai, calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Jesus amado, calma. Gente, agora que meu carro empacou aqui. Gente, que 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 foi? Meu carro também, os quebra-mola, gente. Ai, meu deus, eu empaquei. Jesus. Eu empaquei. Eu empaquei. Clica no F. Ai, eu tô apertando, mas eu empaquei. Meu deus, pula no carro, que é isso, você já pegou o checkpoint, eu acho. Pula do muro, pula de pula de cima do... Meu deus, o Lego Bird lá caindo. Gente, eu não acredito. Ai, eu voltei no começo? Não acredito. Ai, que ódio. Ai, não, não volta não, pera. Eu tô daqui, pera, calma, calma, calma. Aê, foi. Babado. Ai, meu deus. Meu deus. Gente, eu não gostei desse Angry Birds. Isso aqui é lá, ó. Angry Birds. É isso. Acho que é isso. Aqui. Ó, gente, esse carrinho lindo tá bom, bebês. Meu deus, eu tô indo de ré, eu sou muito motora. Bora, Fih. Spalna. O que? Spalna. Pronto. Ih, isso é bem mais fácil. Qual que você pegou? Ó, você vai ver quando eu chegar aí. Você tá onde? Meu deus. Eu tô no... Cadê? No 10. Ai. Eu tô caindo pra fora. Meu deus. Gente, que raiva. Calma. Ai, ó. Cheguei aqui no... 8. Mas eu não sei onde é isso. Ai, velho. Ai, eu tô... Caiu. Uhul. Eu tô... Eu vi você, eu vi você. Ai, meu deus. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou... Ah! Cheguei aí. Fofo. Vai, eu quero esperar a Mila aqui pra ver qual... Oi, galera. O capote da gata. Oi, galera. Vocês gostaram do meu carro? Eu amo! Ah! Que tristeza. Ai, que tristeza. Ai, gente. Não, não deixou nenhum atrás, gente. Tristeza. Vai, amiga, vai. Nossa, esse carro rosinha. Que bonitinho. Ai. Ai, meu deus. Ai, que... Ai, não vou comprar, não. Porque eu sou bem mão de vaca. Carro rosa não. Que lindo, amiga. Ai, amiga, você é muito bom de vaca. Tchau. Sou mesmo. Bora. Vamos. Que horror. Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei. Bora. Vamos. Tem que ir devagarzinho. Tô aqui no meio dos prédios. Ai, ai. Tô vendo. Meu deus, eu caí. Ai, quase que eu cheguei. Vou chorar. Foi bem devagar. Bem devagarzinho aqui. Oi. O carro não tava espaldando. Ah, tá. Juiz, eu me la passou por... Gente, não tá andando o meu carrinho lindo, tá? Olha só, gente. A gasolina tá tão cara e a Mila é tão mão de vaca. Que aconteceu isso. Gente, isso mesmo. Ai, de sete conta, a gasolina não tô, gente. Exatamente. E... Calma. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Meu Deus. Pera. Onde? No 14. Gente, eu jurei que era a Lari voando ali. Eu voando. Eu só não sei se era eu. É porque tem um negócio vermelho se mexendo. Eu jurei que era você. Ah, tá. Ah, não. Sou eu não. Tô vendo. Ai, gente. Que raiva. Eu não tô conseguindo passar, amiga. Você tá no 14? 15. Gente, eu não tô acreditando nisso. Pera, pera. Que top, que top, que top. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu não posso cair pra fora. Eu capotei. Que ótimo. Eu capotei, meu Deus. Pera. Olha o meu carrinho lindo, gente. Olha, tem um carro de R&D 6. Squid Car. Ai. Que legal, gente. Eu vou cair. Gente, eu quero comprar um carro. Vou comprar esse daqui. Ai, gente, calma. Vai dar tudo certo. Porque eu tô dando ré assim que eu sou uma ótima motorista. Ai, meu Deus. Ai, não. Eu não sou uma ótima motorista. Aí, tira o que eu disse. Meu Deus. Calma, agora vai. Agora vai. Comprei. Meu Deus. Você tá onde? Comprei aqui o carro rosinha. Meu Deus, que carro lindo. Olha isso. Gente, eu quero ver. Meu Deus. Ah, 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 ah. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Aqui, ó. Eu morri. Vou... Aqui, ó. Que lindo. É nenhum. Parece. É, tem um LED assim. Gente, babado. Adorei. Amei também. Gente, que joguinho da hora. Gostei, pera. É, eu amei. Se vocês gostarem, gente, desse vídeo aqui do car hobby, eu posso trazer mais partes, porque eu sei que tem mil e um estágios. Jesus amado. E, gente, comenta aí se tem mais hobby assim, né? Pra gente gravar. É, eu vi que tem um hobby de skate, de bicicleta. É muito legal. É muito legal, gente. É, e é diferente, hein? Enjoou a historinha. Ai, gente, não. Tô enjoelando a historinha já. Não quero. Vocês também não assistem? Não ajuda. Exato, gente. Porque, tipo, a gente grava pensando que vai dar bom, mas aí não dá e é muito triste, gente, pra nós. Mas, mesmo assim, a gente não desanima, porque a gente desanima, às vezes. É, mas não. Mas continua seguindo aqui a vida. É, gente, que eu não vou mentir falando que a gente não desanima, porque desanima sim, Exato, desanima sim, gente. Desanima, mas fazer o quê? Já, Larissa, acabou. Que ótimo. Que ótimo. Ai, meu Deus, cara. Se eu me perder no escuro, o povo me acha com essa LED aqui. Nossa, bem isso. Nossa, meu Deus, eu acho que eu vou cair lá fora, pera. Meu Deus, é pra cá que vai? Eu tava indo pra onde eu errar. Ai, meu Deus, pera. Ai, eu acho que eu não peguei o checkpoint, eu peguei. Deixa eu ver. Peguei. Gente, eu não tô conseguindo sair daqui de cima, pera. Cadê você? Você tá onde? Ai, ó, eu tô aqui, olha pra trás, você vê onde é que eu tô. Ah, tô vendo a Mila ali. Eu tô empacada, gente. Meu Deus. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Não, eu acho que não vai dar não. Bora, fi! Acho que não vai dar não. Ai, meu Deus. Bora, colega, que eu tenho que coisar. Vai, colega, ela precisa passar o óbvio, colega. Preciso, gente, eu preciso passar o óbvio. Vai, vai. Aí, foi, foi, foi. Não vai conseguir tirar. Aêêêê. Jesus amado, gente, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Nossa Senhora, cai pra fora. Meu Deus. Jesus amado. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Bora. Aqui. Partiu, 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 partiu. Bora. Nossa, imagina. Deixa eu ver uma corrida de carro. Jesus. Ai, é muito difícil, gente. É. Ai, que ódio. Aqui. Bora. Ai, meu Deus. Passando mal. Já chutou. Você tá igual. Nossa, que hora. Não, aqui você mais cai do que passa, né? É. Exatamente. Sai daqui, menina. Sai, 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 sai. Bora, bora, bora. Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora, 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 bora. Aqui. Que ódio, gente. Eu tô passando mal. Eu tô caindo pra dentro da terra? O quê? Tô caindo pra dentro da terra. Eu entrei debaixo da terra. Meu Deus. Meu Deus, gente, o que é isso? Debaixo da terra, Jesus. Eu empaquei. Literalmente, eu empaquei. Ai, agora eu vou subir. Sobe, sobe o barranco, sobe. Eu não acredito, eu vou ter que me jogar. Sobe o barranco. Ih. Ai, eu me joguei porque eu não consegui. Verdade. E ódio. Tá, tudo bem. Meu Deus, aqui tem que passar sem constrangimento. Meu Deus, o meu carro tá quebrando todinho. Quebrou. Você tá onde? Vinte e nove. Você tá onde? Já, vinte e três ainda. Ah. Meu Deus, o carro se desmonta nessa parte, Jesus. Ai, gente, calma. Eu não tô conseguindo passar. Aí, faz a palavra. Já perdi a minha frente. Já perdi a traseira. Ai, gente, calma. Vai dar tudo certo. Deixa eu passar aqui. Acho que foi. Passei. 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 Gente, eu não tô conseguindo. Uou, tem que subir essa ladeira aqui. Que que é isso? Meu Deus, meu carro se quebrando. Meu carrinho. Ai. Passei. Graças a Deus. Que que é isso, gente? É uma lava que é. Vamos cair dentro. Jesus. Ai, espera. Uhul. Ai, meu Deus. Passou? Passou na vinte e sete. Aê. Aê. Capotei. Que isso, gente? Não vi, hein? Não vi, gente, essa cena. Meu Deus. Não viu, não? Não era eu. Não, quase que eu chego. Será que vai aparecer? Você vai chegar, acho que na vinte e nove. Tem uns negócios, uns pino vermelho assim. Que se você encostar, seu carro desmota. Dito. Aham. Ai, gente, que péssimo. Pera, pera. Eu tenho que passar essa vermelha aqui. Tá difícil. Tá difícil. Eita, aqui tem mais esse negócio vermelho que desmontava mais. Misericórdia, o que é isso, gente? Vai desmontar, vai desmontar. Calma. Gente, deixa eu me concentrar aqui. Deixa eu ir desviando. Não vou tentar. Aqui. Ai, aqui. Ai, foi. Meu Deus. Ótima motora. Ótima nada. Meu Deus, vou colocar um motora, mas tá tudo certo. Misericórdia, eu passei por cima das rochas. E caí mesmo. Cair lá embaixo, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa senhora, é que difícil passar por essas rochas. É, esses negócios vermelhos, os vermelhos que você tá falando? Não, os vermelhos eu já passei. Ah, tá. Os, as pedrinhas, né? As pedrinhas, aham. Tô conseguindo. Nossa, sim. Como você passou? Eu passei direto. Eu fui assim, saí voando. Gente, eu passei também. Consegui o conceito da pista, gente. É, se você fecha o olho e vai. Dei isso. Quando você vê, já tá lá na frente. Exato. Ai, que ódio. Eu tô conseguindo passar dessa. É muito difícil, gente. Pior que é. Ah, não, eu tô com o carro. Tem que passar lá, mas não tem carro. Ai, gente, eu tô passando mal. Gente, que raiva. Que ódio. Aqui. Aqui. Ai. Aqui. Vai, Larissa, você consegue. Ah! Não, Larissa. Não, Larissa. Não, Larissa. Não, Larissa. Não, tá fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Foi. Glória. Ai. Ai. Papai, Deus seu. E ela tá no 31. Calma. Você tá onde? 35. Deixa eu chegar embaixo do buraco da rosquinha. O buraco da rosquinha. Ah, aquele amarelo, né? Aham. Vai lá. Eu fui querer sair direto, gente. Ó, o que dá. Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, esse espírito de novo vai quebrar meu carro. É. Já. De novo. Tá quebrado meu carro. Jesus amado, tá desmontando tudo. O meu carrinho virou o carrinho do Brookhaven, aquele lá de bonequinha. Aham. Ai, que raiva. Tá, gente, não tá saindo. Não estou entendendo porque não está saindo. Uai, eu já peguei o checkpoint e eu nem passei. Babado. Tá bom. É isso mesmo que tá acontecendo comigo. É. Eu tô pegando o checkpoint e dizendo que eu nem passei. Ai, que raiva. Eu tô caindo lá embaixo. Que difícil. Ai, que hora de pegar aqui é 38. Tô na 33, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Sai, eu vou encostar. Ai, tá encostando. Não pode. Ai, meu Deus. Pera. Meu Deus, eu peguei o checkpoint de uma que eu nem tinha chegado ainda. Meu Deus. Ai, eu não tô conseguindo. Eu tô perdendo o controle. Apertei no negócio pra ir pro lado e ele não foi. Jesus. Ai, que ordem. Que raiva, viu? A gente não saiu. Olha, eu tô ficando inançada. Viu, aqui é pra estressar um, viu? Meu Deus. É mesmo. Ai, que raiva. Nossa senhora, eu capotei. Mas eu acho que eu vou spawnar do outro lado. Deixa eu ver. Ai, Jesus. É, não. Não me spawnei do outro lado. Aqui. Aqui. Vou spawnar um. Ah! Ah! Ai, eu desmantifico do cachorro. Ai, é mais fácil pra passar. O quê? Com o negócio desmontado? Carinho. Carinho? Passarinho. Lungary Bird Spirits. Ah! Sim! Pera, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Que ótimo. Que raiva. Ai, gente, ó. Ai, meu Deus. Ai. Passei com tudo. Fechei o olho e foi. Uuuuh! Ah, eu caí lá embaixo. Eu tinha acabado de passar, gente. Meu Deus. Pera, agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo. Ai, ai, ai. Oh, mano, que raiva. Não, não é. Gente, é muito difícil. Porque isso aqui, ó. Você vem com a mão até impotentando passar e você é mais fácil do que passa. Exato! Pior que é. Você tem mais skill do que checkpoint, que ó, Ed, viu? Calma. Ó, tem que passar bem devagarzinho. Pronto. Passei. Isso, tem que ter muita calma. Ai, muita calma, eu correndo e caindo. Ai, pera. Que raiva. Aqui. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, minha máquina pronta. Eu tô passando. Aqui. Isso, a gente vai conseguir. Vai não. Você tá em qual? 43. Ai, Deus. Eu tô no 36 ainda, gente. Ô, eu dou tristeza, viu? Meu Deus, meu carro capotando. Que isso, gente? O meu carro caiu nesse negócio de laranja, mas eu quero passar. Será que eu vou... Que ódio. Estou agoniada. Aqui, aqui, vai lariçar. Vai lariçar. Ai, Deus amado. Sempre confiei em você. Confiei não. Gente, eu vou alcançar o ar e pera. Vem. Mas, bom, gente. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. E siga a gente em todas as redes sociais. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.